Direito Civil Brasileiro, Partido em Geral, Carlos Roberto Gonçalves, 2020, 18ª edição Vigência da Lei As leis também têm um ciclo vital, nascem, aplicam-se e permanecem em vigor até serem revogadas. Esses momentos correspondem à determinação do início de sua vigência, a continuidade de sua vigência e a cessação de sua vigência. Início da Vigência O processo de criação da lei passa por três fases, a da elaboração, a da promulgação e a da publicação. Embora nasça com a promulgação, só começa a vigorar com sua publicação no diário oficial. Com a publicação, tem-se o início da vigência, tornando-se obrigatória, pois ninguém pode excusar-se de cumpri-la, alegando que não a conhece. Terminado o processo de sua produção, a norma já é válida. A vigência se inicia com a publicação e se estende até sua revogação ou até o prazo estabelecido para sua validade. A vigência, portanto, é uma qualidade temporal da norma, o prazo com que se delimita o seu período de validade. Em sentido estrito, vigência designa a existência específica da norma em determinada época, podendo ser invocada para produzir concretamente efeitos, ou seja, para que tenha eficácia. Segundo dispõe o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei, salvo a disposição contrária, começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Portanto, a obrigatoriedade da lei não se inicia no dia da publicação, salvo se ela própria assina determinar. Pode, desse modo, entrar em vigor na data de sua publicação ou em outra mais remota, conforme constar expressamente de seu texto. Se nada dispuser a esse respeito, aplica-se a regra do artigo 1º Supremo mencionado. O intervalo entre a data de sua publicação e a sua entrada em vigor denomina-se vacatio-legis. Em matéria de duração do referido intervalo, foi adotado o critério do prazo único, porque a lei entra em vigor na mesma data em todo o país, sendo simultânea a sua obrigatoriedade. A anterior lei de introdução, em virtude da enorme vastidão do território brasileiro e das dificuldades de comunicação então existentes, prescrevia que a lei entrava em vigor em prazos diversos, ou seja, menores no Distrito Federal e estados próximos, e maiores nos estados mais distantes da capital e nos territórios. Então, seguia assim o critério do prazo progressivo. Malgrado a doutrina tome vigor por vigência e vice-versa, o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe. Artigo 2º Observa, Tércio Sampaio Ferraz, que o texto relaciona claramente vigência ao aspecto temporal da norma, a qual, no período de vigência, tem vigor. Ora, o vigor de uma norma tem a ver com sua imperatividade e com sua força vinculante, tanto que, embora a citada regra da Lei de Introdução determine o vigor da norma até a sua revogação, existem importantes efeitos de uma norma revogada, e que, portanto, perdeu a vigência ou o tempo de validade, que nos autoriza em dizer que vigor e vigência designam qualidades distintas. É certo, pois, que o termo vigência está relacionado ao tempo de duração da lei, ao passo que vigor está relacionado à sua força vinculante. É o caso, como assinala Fábio de Oliveira Azevedo, do Código Civil de 1916, que não tem mais vigência, por estar revogado, embora ainda possua vigor. Se um contrato foi celebrado durante a sua vigência e tiver que ser examinado hoje, quanto à sua validade, deverá ser aplicado o Código Revogado. Artigo 2035 do Código Civil de 2002, na sua primeira parte. Isso significa aplicar uma lei sem vigência revogada, mas ainda com vigor, determinada pelo artigo 2035. Registre-se que o vigor e a vigência não se confundem com a eficácia da lei. Esta é uma qualidade da norma que se refere à sua adequação em vista da produção concreta de efeitos. Quando a lei brasileira é admitida no exterior, em geral, quando cuida de atribuições de ministros, embaixadores, cônsules, convenções de direito internacional e etc., a sua obrigatoriedade inicia-se três meses depois de oficialmente publicada. Se durante o Avacatio Leges ocorrer nova publicação de seu texto para correção de erros materiais ou falha de ortografia, o prazo da obrigatoriedade começará a correr da nova publicação. O novo prazo para a entrada em vigor da lei só corre para a parte corrigida ou emendada, ou seja, apenas os artigos republicados terão prazo de vigência contado da nova publicação, para que o texto correto seja conhecido sem necessidade de que se vote nova lei. Os direitos e as obrigações baseados no texto legal publicado hão de ser respeitados. Se a lei já entrou em vigor, tais correções são consideradas lei nova, tornando-se obrigatória após o decurso da Avacatio Leges. Vide Lindbe, art. 1º, parágrafo 4º. Mas, pelo fato de a lei emendada, mesmo com incorreções, ter adquirido força obrigatória, os direitos adquiridos na sua vigência têm de ser resguardados e não são atingidos pela publicação do texto corrigido. Admite-se que o juiz, ao aplicar a lei, possa corrigir os erros materiais evidentes, especialmente os de ortografia, mas não os erros substanciais que podem alterar o sentido do dispositivo legal, sendo imprescindível, neste caso, nova publicação. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Contido no artigo 8º, parágrafo 1º da LC nº 95, de 98, com redação da LC 107, de 2001. Vê-se, portanto, afirma Mário Luiz Delgado, que para a contagem do prazo anual inclui-se o dia 11, que foi o dia da publicação da lei, bem como o dia do prazo. Demonstra o ilustre jurista que o período anual completou-se exatamente no dia 10 de janeiro de 2003 e conclui-se. Por esse critério, o novo Código Civil entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, primeiro dia subsequente ao término do prazo nos termos ditado da lei complementar aludida. Quando a lei é parcialmente vetada, a parte não vetada é publicada em determinada data. A atingida pelo veto, porém, só é publicada posteriormente depois de rejeitada a recusa à sanção. Malgrado respeitáveis opiniões, em contrário, que pretendem dar caráter retroativo à parte vetada da lei, invocando o argumento da unidade de texto legislativo, os dispositivos vetados só devem entrar em vigor no momento da sua publicação, pois o veto tem caráter suspensivo e os artigos não publicados não se tornaram conhecidos. Essa solução tem a vantagem de proporcionar maior segurança às relações jurídicas. O prazo de 45 dias não se aplica aos decretos e regulamentos, cuja obrigatoriedade determina-se pela publicação oficial. Tornam-se ainda obrigatórios desde a data de sua publicação, salvo se dispuserem em contrário, não alterando a data da vigência da lei a que se referem. A falta de norma regulamentadora é hoje suprida pelo mandado de injunção. que se referem em contrário, não alterando a data que se referem. Tornam-se! 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 Obrigado.